Hum, o Brasil se despediu de um dos seus maiores narradores de esporte. A história de Paulo Einstein, aos 73 anos, foi interrompida. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, Bloco Social Notícias, começando. Pois, gente, o esporte brasileiro ficou triste nesse sábado 27 de março de 2021. Faleceu o jornalista, narrador e esportivo Paulo Einstein, aos 73 anos. Ele fez uma longa carreira em diversos meios e veículos de imprensa. Trabalhou no Jornal dos Esportes, no Estádio de São Paulo, na Rádio Tupi, na Rádio Nacional, no Jornal Fluminense, na TV Bandeirantes e na Rede Manchete, onde teve seu maior destaque. Na Record, na Rede TV, na TVE Brasil, na ESPN Brasil e também no Grupo Globo, também no Esporte TV, onde saiu no final de 2019. O narrador morreu nesse sábado, aos 73 anos. A notícia foi compartilhada pela Associação de Cronistas do Rio de Janeiro. Ele estava internado no Hospital Anchieta, no Caju, onde faleceu por complicações da Covid-19. O seu corpo será cremado no cemitério do Caju nesse domingo. A cerimônia será reservada somente para familiares e amigos muito próximos. Paulo teve uma linda carreira na TV brasileira. Quem é apaixonado por esporte, com certeza, de 20, 30, 40 anos, lembra e reconhece o Paulo Einstein. A gente deseja um bom descanso. A gente deseja luto para a família. E que pena. Curte, comenta, se inscreve no canal. Vlogs social, no Jesus.